E aí pessoal, aqui é a Twist, no vídeo de hoje nós vamos estar vendo a área Operation Tea Party E de início a gente vai ter que desviar de algumas barricadas, algumas bombas Mas no meio disso tudo vai aparecer vários bandites com os cavalos Então a gente vai ter que basicamente matar os bandites, né, o cavalinho meio que some O que eu recomendo é que vocês utilizem principalmente uma shot gama Se você ver que tá tancando dano com um rifle, pode usar também, que vai te ajudar bastante Se você é o tipo de pessoa que não tem tanta resistência ali na hora, né, perde muito shield, perde muito HP Não vai de frente com os bandites, tá, deixa quem tem mais resistência aí na frente pra matar eles Você fica ali atrás da pessoa, tá, pra você não levar tanto dano Nessas partes onde vai ter esses fogos, você precisa pular com o cavalo até o outro lado Então sempre tenta de longe já verificar o lugar que vai ter uma distância menor pra você não acabar caindo ali dentro Lembra também que tem esse botãozinho do cavalo, né, pra mim aqui é tecla T basicamente no computador E isso faz com que o cavalo corra mais rápido caso necessário, né Quando a gente chega nessa parte dos bandites que eles estão ali com uma lanterna basicamente, estão quietinhos Você precisa atingir eles nas costas, né, você vai chegar de mansinho Lembra que se você chegar de pé atrás deles, pode ser que você chame atenção ou se você tiver com o drone ativado Então eu recomendo que você chegue agachado perto deles, tá Às vezes dá certo de você chegar atrás e já atingir eles com o ataque do auxiliar Que no caso seria esse botãozinho específico, né, quando você chega atrás dele você consegue dar uma porradona ali com o auxiliar que você estiver utilizando, né Se caso você chamar a atenção do boss e você conseguir tancar o dano, tudo bem Mas se você for do tipo que não consegue dar tanto dano, tenta voltar um pouco pra trás pra eles resetarem e aí eles não vão ver você Então você pode voltar e tentar fazer o ataque com o auxiliar de novo Como vocês vão estar em times de 4 pessoas, é legal que vá duas pra um lado, duas pra outro ali Ou alguém tenta matar os do meio, pra vocês irem mais rápido nessa questão de você matar 29 bandites E feito isso vocês vão liberar o primeiro boss Liberando o primeiro boss vocês podem ver que tem umas 3 caixas, né Vocês podem ficar, usá-las como cover pra você ficar atrás e não levar tanto dano quando ele atinge vocês Mas toma muito cuidado com quem o boss tá olhando, se é o tactical ou você mesmo Porque quando ele jogar essas bombas em você, você precisa desfiar pra não levar tanto dano Até mesmo quando ele joga fogo no chão, então tem que tomar muito cuidado Sempre fica atento a esses círculos vermelhos no chão Depois de finalizar o boss, você vai conversar com ele e ele vai liberar essa caixinha Você abre essa caixinha e ali vai ter como se fosse um laço dentro pra você jogar nos guardiões agora que vão aparecer A gente vai no círculo, vai novamente pegar o cavalo e vocês vão ativar ali embaixo, como eu mostrei, o lacinho, né E aí quando aparecer um guardian com o cavalo, você vai jogar em cima deles, que vai meio que prender eles e eles vão cair Nessas torres em cima tem guardians com flechas, né, e bombas, eles jogam em você Então se você vê um círculo no chão conforme você vai correndo, você tem que desviar desse círculo vermelho Senão você vai levar muito dano, pode ser que você até acabe caindo aí no meio e tenha que resetar Então toma muito cuidado, sempre tenta desviar desses círculos e jogar os laços nos guardiões que estão de cavalo Nessa próxima etapa eu recomendo que se você dá bastante dano com lança-chamas, pode utilizar Mas se não for muito bom com lança, vai direto com a shotgun pra matar os guardians ali que vão estar com flechas e armas também Lembra que você pode utilizar sniper pra matar esses que estão na parte de cima Ou tentar subir em algumas estruturas ali pra tentar acertar melhor eles Mas é bem tranquilo de matar Esses que tem esses escudos é legal quem consegue dar bastante dano com lança-chamas atingir eles Ou você também pode utilizar o seu tactical gear, né, de dar tiros ou até mesmo de flame, né, que ele solta o fogo Você pode utilizar pra tentar distrair eles e você conseguir acertar as costas Esse próximo boss dos guardians ele é bem chatinho de você matar Principalmente quando você tá com um teammate e não consegue tankar tanto dano Porque ele dá muito ataque direto em você, né, então você tem que tomar cuidado Tenta sempre ficar distante das pessoas do seu time, né, fica quatro em cada canto Pro boss não ficar focando em todo mundo Porque se a gente ficar muito aglomerado com esse boss, ele vai dar um ataque em alguém específico, digamos em mim E vai atacar vocês também Então você tem que tomar muito cuidado Tenta não ficar muito próximo das pessoas do seu time Fica numa distância, assim, distante do seu time, né, não distante do boss Porque você vai ter que utilizar a shotgun pra acertar ele Mas hoje em dia a gente tem as tactical gears que podem ser usadas como isca também O boss vai ficar focando bastante nela, caso a sua tactical gear tenha uma resistência maior, né Depois de a gente falar com o boss, a gente vai pro último boss que é basicamente o infectado Lembra que a primeira fase da Tea Party é que você vai lutar contra humanoides Então você precisa utilizar comidas com dano em humanoides E o último boss, você vai utilizar uma comida com dano em infectado Então você tem que ligar nessa diferença pra você não utilizar comidas com boobies erradas Achar que o dano infectado vai servir pra todo mundo Não, os bandites e os guardiões precisam de dano em humanoides Quando esse boss de infectado, ele faz esse ataque, né Jogando esse negócio líquido na gente Vocês precisam se distanciar o máximo ali que vocês puderem Não precisa ir correndo pra outro lado Mas fica numa distância aí aceitável pra você não ser atingido, né Porque ele vai pegar você, prender e ficar dando dano Tenta também não puxar muito boss lá pra trás, como aconteceu ali Tenta sempre ficar nesse espaço onde tem essa igreja ali, digamos assim Quando o boss pegar você, alguém do time, e tiver esse círculo vermelho Você entra dentro desse círculo vermelho Vocês podem ver que ele fez o ataquezinho de novo Então você tem que manter uma distância dele E quando aparecer o interrupt, é ideal que você tire na cabeça dele Ou até mesmo nas bolhas que aparecerem no corpo Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa aquele likezão Compartilha com seus amigos E eu te vejo no próximo vídeo É isso, tchau!